E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo rima na guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me coir, o garção que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha, mas tu acaba minha história, difícil é fazer melhor, chaminha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no seu espelho, mas não tá vendo, só contar nós mesmo É realmente nosso, arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Agora o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da vida Não sei te ensinar a ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Me dá uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abrazaza Eu te indico como sair A porta é a sergentina da casa A sergentina da casa Seja o que eu vou falar Você pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC em pó Que tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas você bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano, no fim Você que mostrou Tua própria perpotência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Bate a nave Enquanto eu faço Tempo esse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo Teu caixão Palmas, família Você percebeu que sua rima Pra conquistar o terceiro Foi bacharia Típico menor Que vê que tô no B.O. E na rima Fica só A pela pederastia Não é desse jeito Eu vou falar como é que é Você tá ligado Pra correr de mim É melhor que você fuja O míssil deu a volta Mas ele não voltou para mim Voltou no meio Da com a boca suja Você fala do meu argumento E acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro Cê falou que tinha ganhado também Paz Até porque Desculpa Mas de avacalho Ele me enganou Vigão só é um prato Que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Ei parceiro Cê tá ligado Que agora eu vou fazendo Rima de improvisação Quanto prato você já perdeu Porque cê foi vacilão E emoção Te deixou na contramão Você falou que vingão Cê é um prato Que se come frio A cena ficou quente Patojão Porque a vingança É um prato Que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão De verdade Sabe que eu tô causando Seu fim Qual foi a causa Da morte do prato Aqui tá escrito Que é porque Tá queixou contra mim Eu falei Ele falou de boca suja Porque eu falei Que ia enfiar o miço Bem no teu cu Então demorou Trago a esperança Hoje o bem de vingança Vai virar um shit Demorou Só que agora eu vou Batendo na sua cara Sem maldade Tá ligado que agora Tá pra trás Você falou que você Tá acertando em cima Do meu erro Cê viu um agora Cê não vai ver mais Sabe porque agora Eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui Agora esse é o stake Eu te mato tipo Underfake Erra no erro Do ZMC É digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse ande take Manda trazer a cadeira E aí E aí E aí E aí Sabe que eu tenho no coração Aí Prado Você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira Pra amassar Cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suclésio Pra ver se a corda pra vida Então na pé pra pé Viva pra baixo E no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio Cê tomou o especial Mas ele Só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda Quem não pode arra sou eu Eu sei 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 E o Prado Vocês tem tudo No dopingão Tá suave Cê vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tenho regional Estadual Nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal? Eu não sei Só sei que não é você Você só engana Porque se fosse o Rugal Não tava na batalha Cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede Ao pote E perdeu seu É Tá suave Eu subi com sede Porque o pote era meu E agora cê perde Com o Prado Cê tá vendo Como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora cê perde Com o Prado E quando você me viu Sair da maquininha Tô bom Moleque maquinado Eu sou moleque maquinado Demorou Você não é sujeito homem É porque o ronco da falca Nunca foi maior Do que o ronco da fome Do rap Eu já te matei Aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior Do que o ronco da fome Por isso que o cara Que paga a moto Antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado Que você perde Nessa rima Nas estribeiras Antes de encher o tanque Na fórum Eu fiz o corrente E a geladeira Tá ligado Que o bagulho é Olha a proga geração Você tá sem caô Tá encher na geladeira Com as rimas Tão macho Tem mais uma 3, 2, 1 Comprar a moto Primeiro que é comida Não é sujeito homem A verdade dói A vida comprada Qual que é a realidade Daquele que é o motoboy Tá bom Cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre casinho adultrado E agora você pede pra mim, porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o oco na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ouro na boca, ouro é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha, esse daqui quer pagar a sete, quebrar não Perante do rap virou quebradinha Demorou, mano, ele não pode parar O cante agora vai apoiar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Sabe, né, obrigada, agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like Agora vai chamar os dois de igual, não que cê só rima por hype Nossa, que rima fraca Falou do Crack Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o Crack Neto, diz, tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e cê na rima Só que o cante joga, joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão É edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Já entendeu, agora na moral Pode sentar na cadeirinha ali, a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô rima não, eu sou letal Cê sabe que eu faço R&P Depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD As ideias do cuzão Esse papo aí agora foi de vacilão Não há papo de vacilação Porque as crianças tão esperando, só que sua rima não Que mentalidade curra A esperança é você subir aqui e me dar uma surra Coisa que não acontece Não falei, dele é mágica Toda vez não é de desculpinha Sua surra de novo foi trágica Eu pavô, pavô, pavô Mas você não contou a viagem toda Uma parte ficou em autêntico Cê não falou quando você foi levantar Pai no banheiro, começou a andar E causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pão, quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos E não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Quem for mais feio morre primeiro E se é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum neto Você que foi na frente Mas caso o avião batente, seu peito servindo é ver O airbag sou eu, o avião se empapidou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mais feio morre primeiro e ser eterno Falou pra você morrer primeiro Por ser seu primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer mais feio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, desde eu falava pra você como é que é a treta Seu pedido que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, põe silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Eu me sinto happy fit Por isso que o papo não é curto Enquanto todos usam a voz Eu decidir somente usar meu corpo Então é corporal Sabe que a rima aqui eu sou além Cantar não sei se eu sei Mas em lá eu sei muito bem Entrar o rimamando não me subjetiva Você só aqui desanima Por isso mesmo eu te falo Que você senta em a venda E o gulho te ensina É diferente, suficiente Por isso agora você é pidente Fica aí sendo um rap de beat Quem sabe eu te ofereço um beat de rap Não, eu não quero o beat Meu rima é rústica Encaixei no beat Eu não faço frio, eu faço música Tá entendendo a parada? Eu rimo com amor O que você chama de beat Eu chamei de favor Eu faço o favor e clare tua boca Enquanto eu rimo te ensinando O meu parceiro Essa vida é bem mais louca É, se eu desenho eu sei que é outro Pois você é só mais um ingrediente Não é resistente É Minions Pois você só amarela na minha frente Não, também eu fico rindo E você tá perdido Você quer falar que eu sou Minions? Você tá fudido Realmente eu sou Minions Mas eu sinto o caminho Eu cansei de procurar mestre Eu me divo sozinho Oh 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 É bem diferente, por isso agora tua rima eu nem ouço Eu sou o seu malvado favorito Você e a Lua, os dois tão dentro do meu bolso Não, a Lua é do Vitor Acho que você tá esquecido Acho que você tá com o Alzheimer Na minha frente você tá rendido Sabe por que? Que aqui cê tá esmo O Bruno escravizava os Minions Os Minions se escravizavam a si mesmo Com certeza, essa é a verdade Pois agora se sua rima eu caô Quando eu rimo represento os meus ancestrais Os seus, sua vô, meu vô Por isso agora cê observa e veja o caminho que eu vou Cê falou que era do Vitor, que Vitor Meu nome agora é Vitor Falou, família